Alex Montenegro, amigos do Grupo Guarani. A nossa equipe de reportagens, ontem, quinta-feira, dia 11, nós obtivemos uma informação que a estátua do Menino Jesus estaria, digamos, rompendo, estaria quebrando. E nessa sexta-feira, dia 12, nós viemos até ao município de Chorozinho. Para comprovar se realmente essa informação procede. Daqui, olha só, nós temos uma vista privilegiada. A vista do Menino Jesus de Praga. Santo esse, que é bastante frequentado pelos religiosos da classe católica, que tem devoção nesse santo. Nós observamos aqui, gente, que pelo menos a parte de estrutura está em perfeitas condições. Apenas aqui, no caso, os dedos da estátua, é que estão, assim, digamos, rachados. Isso mesmo, rachados. Mas, confesso a você, que a questão de estrutura da estátua do Menino Jesus, não observamos, pelo menos a olho nu, nenhum problema. Nós viemos aqui nos certificar na questão se essa estátua do Menino Jesus de Praga, no município de Chorozinho, estaria ou não comprometida. Para vocês terem uma ideia aqui, algumas alunas aqui da escola Vladimir Rodrigues, estamos às 11 horas e 20 minutos. Como é o teu nome? Juliana. Juliana, você viu algum comentário assim, que a estátua estaria se rompendo, se comprometendo, enfim? Ah, sim, comentário eu não vejo. Mas, o que dá para a gente perceber, como moradores da cidade, que ela, sim, pode acontecer de um dia cair daí, porque a prefeita não tem a manutenção necessária que a estátua precisa. Porque, pelo que eu sei, a estátua deve ter a manutenção dela de dois em dois anos por aí. E ela nunca foi feita. Está com quanto tempo essa estátua se dá para precisar? Sim, você é bastante jovem, né? Mas, assim, quanto tempo essa estátua está aí? Eu acho que uns seis anos por aí. Está com mais, né? Eu acho mais por aí. Aí tem que se chamar a atenção das autoridades, né, Juliana? Pois é. Obrigado, Juliana. Meu amigo Valdeires está por aqui. Valdeires, nós tínhamos um comentário ontem, que essa estátua estaria, digamos, trincada, rachada, no linguajar popular. Eu acho que, para chegar a esse ponto aí, tem que ter... Tem que ser mais tempo mesmo, se corromper. Agora, a grande verdade é que nunca passou pela manutenção, né, Valdeires? Homem, eu vou dizer um negócio a você. Eu sou suspeito para falar, porque eu não vivo aqui. Eu só vivo no meio do mundo. Você sabe que esse negócio de vaquejada, da menina de vaqueira, a gente anda muito. Então, eu não vou me expor ao risco perante uma câmera de televisão, perante uma televisão de crédito, perante um repórter que sempre tem convivido com a gente, para dar uma posição com relação a esse fato. Eu sei que quando a gente vem para cá, a gente faz a missa do vaqueira aqui, como vocês, na realidade, sabem. Inclusive, é uma das pessoas que nos favorecem, com sua voz, fazendo a nossa mídia por aí. Então, eu sou suspeito para falar. Me desculpem. Mas por que você é advogado, né, engenheiro? Exatamente. Exatamente. E outra, eu não posso falar de uma coisa, de um fato, que eu não tenho conhecimento. Eu sei que, quando nós fomos fazer a missa do vaqueiro, foi dada assistência, foi limpado, foi feito tudo direitinho, coisa, etc. Inclusive, temos que saia na mídia ou que não saia, a gente tem que agradecer a atual prefeita pela força que ela dá para a gente, não é, Chico Neto? Então, veja só, eu sou suspeito para falar, não vou falar, não vou dizer, porque eu não tenho conhecimento. Eu sei que essa estátua foi posta aí, e eu sei que a minha fé nela, porque eu sou católico, né, no Ministério de Praga, continua. E eu tenho fé que ela não vai cair nunca. Poderia destacar quanto tempo essa estátua aí, dá para precisar, sim, pelo menos o tempo que ela se encontra aí? Olha, eu, ela foi feita quando, da campanha do governador Cid, ele até veio aqui, foi pedido pelo, pelo, o candidato, o candidato da época, que fosse feita essa estátua, e até o Cid disse que faria com o Estado certo, usando um termo até irreverente, mas também não vou levar o termo que ele falou, porque todo mundo sabe. Então, eu acho, o governo do Ayrton, foram quantos anos? Quatro. Quase oito anos. Quase oito anos, né? Então, A Argentina vai para o seu quarto mandato, ou para o seu quarto ano, aliás. Seu quarto ano. Então, ela foi feita mais ou menos na metade do governo, do primeiro governo do, 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 do candidato da época. Aí, vamos voltar seis anos, com mais quatro de Argentina, dez, coisa e tal. Mas, existe sempre, existe sempre uma, uma atenção de pintura, coisa e tal, etc. Esse pessoal que vem pintar, Chico, aqui para nós, eu acho que não vem só pintar, vem também dar assistência, né? Correto? Essa é a verdade. Eu não tenho, eu não, não está falando aqui um político, nem nada. Eu estou falando simplesmente uma pessoa comum, como outra qualquer, certo? Então, eu acho que quem vem pintar, fazer a reposição de pintura, coisa e tal, etc. E outras coisas mais, que eu vi por aí, que estava decadento, eu acho que vem para dar assistência. Mas, eu sou suspeito para falar. Felizmente, é desse jeito. Mas, o que eu estou dizendo, é verdade. Entendeu? É verdade. E a cidade, que veja que eu não estou, nem sendo a favor, nem contra, a prefeitura, coisa e tal, etc. Inclusive, eu acho que ela, a prefeita atual, está, está, correspondendo ao posicionamento de conservação desta imagem, certo? Inclusive, a reposição das lâmpadas, um rapaz para todo dia ligar e desligar, coisa e tal. É o que eu sei, o que eu sei, passando para lá e para cá, no nosso vai e vem pela vida, né? Correto? Igualmente. Olha, aqui, já bem próximo, né, olhando mesmo, profundamente, a gente nota rachaduras. até mesmo, já, completamente, assim, digamos, sacrificadas, assim, pelos vândalos, né, no caso, eles que chegam aqui, colocam nomes, alguns, alguns códigos, né, que entre eles, eles usam, né? Olha só, foi justamente aquela parte que eu falei, olha, aqui está, olha só, gente, mostra aqui a parte que eu falei que estaria comprometida, a parte dos dedos, olha só, outro detalhe também, aqui o pessoal vem, coloca rosas, os devotos, os devotos, da estátua aqui, do santuário, Menino Jesus, de Praga, as pichações, os vândalos, aquilo que a gente falou, olha só, o pessoal vem aqui, não zelam, não cuidam, mas olha assim, você mostra aqui, olha só, algumas rachaduras, é que chamam a atenção dessa estátua, justamente para isso, eu acho que é interessante, se tomar providência nesse sentido, aqui no céu, olha só, tem uma escada, mas eu confesso a você, eu não estou com essa coragem toda de entrar não, porque aqui, é que, o abandono, né, fala por si só, olha só, a escada, já está um pouco corroída pelo tempo, olha só, era para estar trancada, ainda mais até mesmo, o portão, que era para dar acesso lá, já foi arrancado, estamos assim, até aproveitando, para que as autoridades, tomem ciência, de que aqui, olha só, olha o tamanho dessa rachadura, mostra aqui, as autoridades, tem que ter ciência, que essa estátua, tem que passar, por uma reforma, e uma reforma, urgente, nós estamos, no santuário, Menino Jesus de Praga, estátua, do Menino Jesus de Praga, aqui, no município de Chorozinho, uma imagem, com certeza, uma imagem, privilegiada, privilegiada, e que, todo dia 24, o parco, do município, de Chorozinho, ele celebra, realiza, a Santa Missa, foram essas as informações, eu volto com você, aí no estúdio. E aí E aí E aí E aí